Olá alunos, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue o caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é sobre semelhanças de triângulos, então vem comigo. Olha aí, antes de estudar sobre triângulos, vamos ver semelhanças de polígonos. Note que as figuras 1, 2 e 3, apesar de serem retângulos, nenhuma delas é uma reprodução, uma ampliação ou redução de outra. Note que a figura 1 é um retângulo 2 por 4, porque são duas filas de 4 quadrinhos. Eu coloquei as três figuras numa malha quadriculada para facilitar a sua visualização. A segunda figura é um retângulo 1 por 3, ok? Uma fila com três quadrinhos e a figura 3 é um retângulo 1 por 2, uma fila com dois quadrinhos. Vamos ver as próximas imagens. Aqui temos dois quadrados. Note que o quadrado 1, ele é um quadrado 3 por 3, três filas de 3. E a figura 2 é um quadrado 6 por 6. Agora sim, podemos ver semelhança entre esses dois polígonos. Note que os seus lados são proporcionais, ok? Como se o segundo polígono maior fosse uma ampliação do primeiro ou, o primeiro, uma redução do segundo. Então, posso dizer que esses dois quadrados, eles são semelhantes. E outro fato que destaca que eles são semelhantes é porque todos os ângulos internos são iguais. Ou seja, todos eles medem 90 graus. Eu posso dizer que o quadrado ABCD e o quadrado FGH, eles são semelhantes. Agora vamos ver a próxima imagem. Temos agora dois triângulos. O triângulo ADE é uma ampliação do triângulo ABC. O triângulo ABC é o menorzinho que está aqui ao lado esquerdo do seu vídeo. Note que os lados do triângulo ABC é 3, 4, 5. E os lados do triângulo maior, DEF, são 6, 8 e 10. Já percebeu que os lados correspondentes, eles são proporcionais? Olha aí. E que os ângulos correspondentes também são congruentes. Note que o ângulo A é congruente ao ângulo D, assim como o B é congruente a E e o C congruente a F. E os lados correspondentes, vamos fazer assim. Vamos pegar o maior que está para o menor. O lado DE que está para o lado AB. Se ele está para 3, que é igual a 2. O lado EF está para BC, que é 8 para 4, também é 2. E o lado EF está para BC, que é 10 para 5, que também foi igual a 2. Isso significa que é uma constante proporcional. Significa que todos os lados dos dois triângulos são proporcionais. Então, com todos esses dados, eu posso dizer sim que esses dois, os ângulos são congruentes, os lados são proporcionais. Logo, eles são semelhantes. Ok? Tudo bem certinho? Vamos prosseguir. A propriedade fundamental da semelhança de triângulo. Diz que se eu traçar um segmento paralelo a qualquer lado de um triângulo, ele vai determinar outro triângulo. E esses dois triângulos ficarão semelhantes. Vamos ver aqui. Temos um triângulo. Veja que agora eu tracei exatamente ao meio outro segmento. Note que formaram dois triângulos. O triângulo maior e o triângulo menor. Os ângulos vão ficar o que correspondente? Vão ficar congruentes. Isso significa que o triângulo ABC, que é o triângulo maior, e o triângulo ADE são semelhantes. Ok? Vamos ver. Temos agora casos de semelhanças de triângulo. O primeiro caso é o caso AA. AA significa ângulo, ângulo. Note que o primeiro triângulo, o triângulo ABC, está determinado dois ângulos. Um ângulo A de 45 graus e o ângulo B de 90 graus. No segundo triângulo, no triângulo DEF, note que o ângulo D é congruente ao ângulo A. E o ângulo B é congruente ao ângulo E. Então, se já temos dois ângulos congruentes, significa que o terceiro ângulo, o ângulo C e o ângulo F, também são congruentes. A partir daí, se já temos dois ângulos congruentes nos triângulos, eu posso determinar, sim, que os dois triângulos são semelhantes. Bem fácil aí, né? Vamos ver agora o segundo caso. O segundo caso, o caso é LAO. L-A-L significa lado, ângulo e lado. Vamos ver. No primeiro triângulo menor, no triângulo ABC, note que temos o lado AB que mede 5. O ângulo e o ângulo B, 45 graus. O lado BC mede 7. Não tem informação do terceiro lado. Mas vamos analisar, já é suficiente. Note que o lado DE, que é o do segundo triângulo, está para o lado AB do primeiro. E o lado EF está para BC. Ou seja, 10 está para 15, 5, assim como 14 está para 7. E achamos 2, que é a constante proporcional. Então, já podemos determinar, sim. Note que temos dois lados e um ângulo no meio. Então, já determina. Esses dois triângulos são semelhantes. Seguindo o caso. E o último caso que a gente vai analisar é o mais fácil. O lado L, L, L. Lado, lado e lado. Significa que se os três lados de cada triângulo forem correspondentes, significa que os dois triângulos são correspondentes. Vamos analisar. O lado DE do segundo triângulo, que mede 14, está para AB. O lado EF, está para BC e DF para C. Assim, 10 para 5, 10 para 14, para 7, 16 para 8, todos vão ser iguais a 2. Então, são proporcionais. Já posso concluir que os dois triângulos são semelhantes. Mas agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Vamos lá. Lá na atividade que o professor vai passar, ou a professora, está lá essa situação. Identifique os pares de triângulos semelhantes. No primeiro par da letra A, temos dois triângulos. Note que o triângulo primeiro, ele tem um ângulo ali 48, 55 graus. E o outro também. Já notou que ele tem dois pares de ângulos congruentes? Então, este é o caso. Olha aí. A, A. Ângulo, ângulo. Então, esse primeiro par é semelhante. Muito bem. Vamos analisar a letra B. Temos dois triângulos, um dentro do outro. Observe ali os ângulos. Olha aí. Dois ângulos de 90, no triângulo menor, no triângulo maior. E dois ângulos de 60. Já notou que, pelo caso, ângulo, ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. E a letra C, observe os ângulos. Não tem nada a ver um 55, 65, o outro 42. O outro, eles são, não são casos nenhum de triângulo, semelhança de triângulo. Então, aí não é semelhante. Ok? Vamos analisar aqui como está lá na sua atividade que o professor passa. Já, você já percebeu que quando traçamos um segmento no meio ali dos lados do triângulo, vai determinar outro triângulo. Então, já quero dizer que esta figura tem dois triângulos semelhantes. Olha aqui. O enunciado diz que, sabendo que o segmento BA e DE são paralelos à medida de X. Então, você já sabe que os triângulos são semelhantes. Você vai agora analisar os lados correspondentes. Note que o lado BA vai ser, está para o lado DE. E o lado do triângulo maior, que é AC, 400, está para EC, que é 160. Formação aí. Então, X está para 100, assim como 400 está para 160. Vamos lá? 160X é igual a 100 vezes 400, que X é igual a 4.000 dividido por 160. Então, X é igual a 250 centímetros. Ok? Ainda temos mais uma outra situação. Queremos descobrir a altura desta torre, que está perpendicular ao segmento CD, que mede 2 metros. Vamos armar? Olha aí. O lado AB, que é a altura da torre, que está para CD, assim como BE, que está para DE. Olha aí. Já são semelhantes. Só é agora armar. X, que é a altura da torre, que está para 2, assim como... Note que o lado do triângulo BE é 200, 2.245 metros, mais os 5 metros. Não esqueça que está para o lado menor do triângulo menor, que é 5. Vamos lá? Então, X está para 2, com os 2.250 está para 5, e vai ser igual a 900 metros. Agora, antes dessa aula acabar, eu vou deixar o desafio matemático para você. Anote aí. A sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros, mede 3 metros de altura. Então, qual é a altura deste prédio nesse mesmo instante? Então, anote aí e faça em casa, porque na próxima aula nós vamos verificar se você acertou. Espero que você tenha aprendido um pouco desse assunto. Com certeza, nós nos veremos na próxima aula. Fique com Deus, fique na paz e até mais. Fique com Deus, fique na paz e até mais. Tchau, tchau.